Nós temos o curso Formação de Docentes, que está aberto às inscrições, e o técnico em administração. O Formação de Docentes tem turma pela manhã, uma turma pela manhã, e uma turma à noite do integrado. E a gente também tem a turma de aproveitamento dos estudos, que é para alunos que já concluíram o ensino médio e querem fazer uma educação profissional, então eles podem estar fazendo Formação de Docentes e estar fazendo a educação profissional, só nas disciplinas específicas do curso. Nós, então, temos também o curso de técnico em administração, no período da manhã, que vai ter duas turmas, integrado, e no período noturno, uma turma de integrado e uma turma de subsequente. Principalmente os jovens que querem fazer a educação profissional, então temos o integrado, período da manhã e período da noite, no Formação de Docentes, que é o magistério, para ser professor, e o técnico em administração. Então, o técnico é bem procurado, os nossos alunos sempre conseguem emprego, fazendo o curso, a maioria já sai daqui empregado, porque muitas empresas vêm buscar no curso profissionais para as suas empresas. Então, a gente está sempre indicando nomes e muitos saem daqui já empregados. Então, é importante não perder, principalmente, esse prazo agora de inscrição, que é de 16 a 27, é onde eles fazem inscrição e já recebem o cronograma com todas as outras informações. Quais seriam os principais documentos necessários para essa inscrição? É trazer o documento da escola, onde estuda, o boletim lá da escola, para quem já é aluno trazer o histórico, para quem já fez o ensino médio trazer o histórico, RG e CPF, para quem não tem o RG, mas a maioria tem, para quem não tem o RG, a certidão de nascimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.